Graças a Deus te envolver, te senti, não podes estar sem o rei, Sinto o teu cheiro, a tua conta de olhar, de que chorar sozinho. Perdido, cheio, sozinho, quanta diferença você me faz, coração de pena me faz sofrer. Porque dó de mim só me faz chorar, tempo esquecer só pra te esquecer. Quanta diferença você me faz, coração de pena me faz sofrer. E mais uma vez a cabeça sozinho. Quanta diferença você me faz, coração de pena me faz sofrer. Quanta diferença você me faz, coração de pena me faz sofrer. Quanta diferença você me faz, coração de pena me faz sofrer.